Olá, tudo bem meu caro aluno? Hoje nós vamos falar um pouquinho de lógica de programação e algoritmo. Nós temos aqui um algoritmo, meu nome é Eduardo Ribeiro, aliás, e nós temos um algoritmo aqui que nós vamos falar um pouquinho da função C, da condicional C aí na lógica de programação, tá? Eu tô com um algoritmo aqui, já deixei ele pronto aqui pra facilitar um pouquinho pra gente e nós vamos analisar cada trecho do código, você vai replicando aí, nós vamos utilizar o VisualG pra fazer essa conta. Queria mandar um beijo pra Malu, que tá aí acompanhando a aula de algoritmos aqui da Gigante Escola. Então, vamos lá. Bom, vamos dar uma olhadinha, eu vou pedir pra você abrir aí o seu VisualG, né? Que é um programa maravilhoso pra você aprender algoritmo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui na parte, ó, coloquei aqui o nome do algoritmo, algoritmo aprovação, disciplina, negócio de programação, professor Eduardo Ribeiro, data legal. Vamos lá, declarações de variáveis. Não esqueçam de declarar variável aqui em cima. Dê as variáveis que eu declarei. B1, B2, B3, B4, são os bimestres, tá? Bimestre 1, bimestre 2, 3, 4. NAP, que é a nota de aprovação. E o resultado? Dois pontos real. Por que real? Porque pode ser um número quebrado, né? Que a gente fala 1,25, né? Ou ponto flutuante, né? 1,25, 3,2, 3,03, enfim. Por isso que é número real. Em oposição aos números inteiros, tá? 2, 3, 4, 10, 15, tá? Então, número real pode ser um valor quebrado aí, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar o algoritmo aqui. Início. Lembrando, declara os algoritmos aqui em cima, separado. E aqui eu inicio a questão do algoritmo. Então vamos lá. Escreva L, tá? Esse escreva L aqui, ele vai escrever uma linha na nossa tela, tá? Então vamos lá. Entre com a nota do primeiro bimestre. Ele vai escrever e vai pular uma linha. Leia B1. Então ele vai pedir pra você digitar alguma coisa, né? E jogar dentro do B1 aqui. Escreva. Entre com a nota do segundo bimestre. Leia B2. Ele vai pegar o valor que você jogar na tela e vai jogar dentro do B2 aqui. Mesma coisa com B3, mesma coisa com B4. Eu tenho a variável resultado. Agora eu vou fazer uma operação aqui. E vou jogar essa operação dentro da variável resultado. Eu vou pegar essa operação aqui, na verdade, ó. Eu vou somar tudo, né? Que é média. B1, B2, B3, B4. Somei tudo. Tá vendo que tá entre parênteses aqui. Vou dividir isso aqui por 4. Então ele vai me dar um valor aqui. Eu não sei qual é o valor, porque ninguém entrou com nada aqui. É só um algoritmo. Só lá quando o programa estiver rodando aqui, os valores vão ser colocados dentro das variáveis. Vou dividir por 4. Por quê? 1, 2, 3, 4. Vou pegar o valor dessa operação toda e vou jogar dentro da variável resultado, tá? Olha só a variável resultado aqui, aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Ele vai escrever na tela. A média é... Vou colocar aqui. A média é o texto, vírgula. O resultado. Pra ele mostrar o valor dessa variável aqui pra mim. O que é o NAP? Eu tô jogando 6 aqui dentro do NAP. Olha como é que eu jogo um valor dentro de uma variável, tá vendo? Eu coloco o sinal de menor, né? Coloco o sinal de menor aqui. Coloco um traço, né? E coloco 6. Então ele vai pegar esse 6 e vai jogar dentro da variável nota de aprovação. O NAP. Escreva a média para aprovação é NAP. Vai mostrar pra mim. Vai mostrar no caso 6. Eu tô jogando 6 aqui. Se o resultado... Resultado, olha aqui em cima. Da operação que você fez. For maior ou igual ao NAP, que é 6. Então... Então, olha a condicional aqui. C. Essa é a condicional. É a função C. Igual no Excel lá. Se você já mexeu com Excel alguma vez. Tem essa funçãozinha lá. Escreva, você foi aprovado. Parabéns. Se não, escreva L. Você reprovou. Que pena. Fim de ser. Fim. Algoritmo. Agora vamos testar isso aqui. Run. Executar. Rodar o algoritmo. Console simulando. Agora o texto é a mesma. Entre com a nota do primeiro bimestre. Vamos lá. Nota 5. Não. Nota 9. Entre com a nota do segundo bimestre. Nota... 9. 9. 9. Nota 8. 8. Entre com a nota do terceiro bimestre. Nota 10. Entre com a nota do quarto bimestre. Nota 6,5. A média é 8,375. 8,375, tá? Uma coisa interessante, eu coloquei vírgula aqui. Aqui ele mostra como ponto. Ele sabe lidar com essa conversão, vamos dizer assim. A média para aprovação é 6, você foi aprovado, parabéns. Então ele comparou 8,375, como a gente fala aqui no Brasil, né? A vírgula separando a casa decimal. Então, 8,375, né? Ou arredondando aí, 8,38. 8,38. A média para aprovação é 6, ele comparou, você foi aprovado. Parabéns. Fim da execução do programa. E o algoritmo está completo. Vou pedir para que você faça aí na sua casa, no seu Visual G. E comente aqui se deu tudo certo, se ficou bacana e se você aprendeu. Certo? Então, por hoje é só. Um grande abraço e venha estudar na gigante escola aqui em Tacoacetuba. Ou online também. Nós também damos curso online para você de programação, de Excel, de manutenção de computadores, de gestão empresarial, do que você tiver necessidade. Então, um grande abraço para você e até a próxima.